A destinação de 350 milhões de reais dos cofres estaduais para obras em rodovias federais foi novamente defendida por vários deputados em plenário. A futura votação de um veto ao projeto de lei autorizando o uso dos recursos para essa finalidade foi um dos temas abordados durante a recente visita do governador Carlos Moisés ao parlamento. Os deputados concordam com o investimento, mas cobram mais recursos do governo federal. A garantir os 200 milhões que vão ser aplicados na BR-470 e os demais recursos em outras obras federais é algo muito importante para o nosso estado. Já que o próprio governo federal infelizmente fez um corte no orçamento federal, ignorou novamente o nosso estado. Esse gesto do governador Moisés é importante para todo o Vale do Itajaí, é importante para Santa Catarina, porque as rodovias são fundamentais para gerar desenvolvimento. Nós temos a rodovia 470, a 282, a 163, a 158, a 280, todas essas rodovias federais sem receber os recursos necessários. Algumas andando a passe de tartaruga e outras paradas. Então talvez com esse investimento tenha uma contrapartida do governo federal e elas aconteçam. Na verdade o governo federal está devendo para Santa Catarina. Outros deputados também se manifestaram. Santa Catarina envia muito, volta muito pouco para cá. E além disso, tivemos um corte de mais 152 milhões de reais o nosso orçamento. Depois da Assembleia Legislativa aprovar aqui o investimento de mais 350 milhões em rodovias federais, na semana seguinte tivemos mais um corte do orçamento do governo federal em Santa Catarina. Ou seja, em uma semana Santa Catarina diz, vou investir em rodovias federais. Na semana subsequente, o que acontece? O governo federal corta investimento nas rodovias federais. O Bolsonaro recebeu a sua maior votação proporcional em Santa Catarina no primeiro turno. A maior votação do Brasil que ele recebeu foi em Santa Catarina. Então não é questão de ser a favor ou contra o Bolsonaro, ser a favor ou contra o governo federal. Se tu bateu ou não, selfie com o presidente. É ser justo com Santa Catarina, é cobrar o que Santa Catarina merece.